Uma das coisas que era preciso era o Sr. Rios que entrou para a Câmara. Uma pessoa para ter acesso a ele é um bocado complicado. Agora entregou os bairros lá de Domes. A Domes em si também complicou mais a situação dos bairros do que ela estava. Eu tive um problema de mudança de casa por causa da minha saúde. Porque o meu soalho estava a ruir. E andei há quase sete anos para eles me porem no soalho e ajeitarem a casa. Entretanto, depois a conseguir o meu mudança de casa, houve lá nas obras um incêndio na casa onde tiveram a fazer obras. Deram-me cabo de duas partes da baranda. Fui à Câmara três vezes e falei a Domes. A Domes mandava lá pessoas, mas acabava por não fazer nada. Ainda hoje tenho essa baranda por ajeitar. A nível de coletividades, temos muitas coletividades no Porto e muitas delas, como não dão subsídios de nada a elas, muitas das coletividades da cidade do Porto estão a fechar. Precisamente porque não tem a proteção da Câmara. Quer dizer, sempre todos os presidentes da Câmara que estiveram na cidade do Porto, sempre que o Porto foi campeão, eu via a número de estações aqui na praça, era uma multidão, íamos à Câmara e aquilo era, ele cortou isso tudo definitivo. Portanto, o Sr. Rios está bom, talvez para ele. A Câmara de Câmara A Câmara de Câmara